Ontem o Nick trouxe uma devocional extraordinária sobre o nosso dever cristão de dar graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, conforme lemos na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. E eu fiquei refletindo sobre isso ontem e hoje, eu lembrei de uma passagem bíblica que mostra o poder da gratidão. Em Marcos 6, lemos a famosa história da multiplicação dos pães e dos peixes para uma grande multidão de pelo menos 5 mil homens, fora as crianças e as mulheres. Geralmente ficamos tão impressionados com o milagre em si, que nos esquecemos dos princípios que ele traz. O ensinamento. Nessa história em especial, o versículo 41 me chama muito a atenção, quando Marcos conta que Jesus, tomando os cinco pães e os dois peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. Jesus deu graças. Pense comigo em algumas verdades que nós podemos aprender dessa afirmação. Primeiro, repare que Jesus agradece pela provisão, antes da provisão. Geralmente, recebemos a graça e agradecemos depois. Mas Jesus agradece primeiro, antes da graça, antes do milagre. Isso porque o foco de Jesus não está no pão, mas naquele que dá o pão. Com pão ou sem pão, ele agradece do mesmo jeito, porque o foco está no provedor e não na provisão. Quando só agradecemos quando vemos o milagre, facilmente tiramos o foco de Deus e colocamos o foco no milagre. Em segundo lugar, veja que Jesus agradece por cinco pães e dois peixes, que era tudo que eles tinham para alimentar uma multidão de cinco mil. Ao invés de reclamar do que não tem, Jesus agradece pelo que tem. A propaganda e o marketing estão sempre provocando em nós a insatisfação, nos mostrando aquilo que nós não temos. Mas a pergunta de Jesus para os discípulos ali foi, quantos pães vocês têm? Jesus é movido pela gratidão e pelo contentamento, ainda que seja pouco. E em terceiro e último lugar, reparem nos verbos. Jesus partiu, entregou, dividiu. Repartir quando temos é fácil. Mas e quando temos menos que o suficiente? Poucos percebem, mas nessa história, antes do milagre da multiplicação, vem o milagre da divisão. E esse é o grande poder da gratidão. Ela nos faz generosos. Não espere pela bênção para ser agradecido. Não espere pelo suficiente para estar satisfeito. Não espere pela abundância para ser generoso. Deus te abençoe.